Papo reto, papo reto. Mas que coisa é essa que eu comi? Olha só, tenta me ajudar a entender o que é esse negócio aqui que eu vou fazer pra vocês hoje, tá? Esse negócio veio direto do Japão e até onde eu entendo é uma brincadeira, vai amar pra criança e tal, que você... Você tá vendo isso aqui? É exatamente isso aqui que eu vou comer. Isso é de comer? Isso é de comer. É um chicletão? Vamos tentar entender. E aí, como você vê, o Japão não tem legenda. Tá tudo em japonês, né? Não tem tradução. Então, eu vou ver pelas imagens aqui pra tentar entender. Vai ver as figuras. Porque não é abrir e comer, você entendeu? Não é abrir e comer. Tem que fazer, tem um teste, outra experiência aqui que a gente vai ver junto, tá? E fazer como? Deixa eu ver, tem um bagulhinho ali, tem que passar no bagulhinho? Não é possível. Isso aqui eu achei, aleatoriamente achei, né? É, mas eu nunca experimentei isso aqui. Olha lá, que isso, velho. Não, isso deve ter todo tipo de doença, mano. É todo tipo. Tá? E... Já até quebrei um pedaço aqui, boa. E tudo só que vai estar aqui. Nossa, mano. É... Sem pacotinho assim, vem 20 doenças junto, rapaziada. É tipo pacotinho de miojo, mano. Você coloca isso no miojo, vai dar B.O. Vai cair duro no dia seguinte, mano. Como assim, cara? O que que é isso? É de uva? Aí tem um negócio aqui, eu não sei se é uva. Uva. Parece, né? Eu não sei. Tem um sachezinho. Eu tô lendo as figuras. Tem outro sachezinho aqui. Não, deve ser ruim, mano. Não sei. Laranja? E tem mais um também. Blueberry. E aí tem um garfinho, ok? E um canudinho, tá? Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui, né, cara? Porque eu achei que era mais simples, tá? Tem três sachezinho, tem três recipientes aqui, eu sei lá. É pra quê, cara? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Primeiro, enche um copo de água. Comer química. Eu estalei pra eu beber. Vai comer química. Peguei um copo d'água aqui, você pode ver o copo d'água do Army of the Dead, do Zack Snyder, que eu achei encalhei outro dia no programa, que é um vídeo horrível. Mas eu ganhei da Netflix isso aqui, então vamos ver se a gente vai começar. Ah, entendi. Vamos lá, próximo passo. Foi lá ver, achei horroroso e ainda ganhou o copo. Impressionante. Então não fui tão burro, tá? Destaque isso aqui. Isso, pelo que eu entendi, vai ser... Pô, você tá lendo isso? Não, eu tô vendo as imagens, ó. Tem imagens destacando aqui o negocinho, tá vendo? Ah, pô. Consegue enxergar aí? Tá. Bom, aí enche de água até a marca aqui com isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Meu Deus. Ok. Tá. Vamos lá. Aí, aí me pegou. Ah, vamos lá. Pelo que eu entendi, é o saquinho azul. Gosto de plástico? Isso daqui vai ser gosto de bosta com bicho. Vai ficar verde, aparentemente. Vai ficar verde, vai fazer virar catarro. Vou mexer com esse negócio aqui. Meu Deus. Certo? Com um garfo. Não vai ficar rosa. Com um garfo. Só não vai ficar rosa isso. Então vamos lá. Eu vou jogar na água. Na água? Espero que seja isso. Só tem uma, eu não tinha. Só tem uma, não tem como errar isso aqui. Vamos lá. Mano, é os pozinhos, ó lá. Vamos lá. Não. Porque o saquinho é azul, mano. Baby Jones vai cair duro, mano. Tá. E mexe. Já tá verde. Já tá verde? Realmente ficou verde. Ah. Mexe ao meu entendimento até ficar homogêneo. Ok? Tá bom. Porra é essa, cara? O que é isso? Esse daí já é uma várzea, né, mano? Muito bem. Próximo passo. Olha o cheiro. Parece bicho. Bicho de doce, né? Sei lá. O próximo passo é, nesse aqui, eu jogar o pó. Pó? Pó de quê? Caraca, na moral. Eu tô muito, ó. Isso aqui. Cocaine. Ele fala que você tem que pegar uma medida desse negocinho, tá vendo? Aham. E jogar aqui. Tá. Então isso aqui é a medida de água. É isso aqui que é, entendeu? Então eu encho esse treco aqui. Eu tô fingindo que eu tô entendendo. Peraí, não funciona muito bem. Peraí, eu tenho que fazer aqui. Acho que aqui vai ficar melhor. Não é, não funciona muito da hora, não. Ai, meu Deus, que merda. Tá, eu enchi isso aqui, isso aqui é a medida de água. Tipo, a colher de água, um copo de água. Tá bom, a medidinha, foi. E jogar no segundo recipiente, vamos lá. Só? Ok. Eu achei pouca água. É pouco. Mas é o que tá falando aqui. Ó, um. Tem o número? Tem o número um. Um, um negocinho desse aqui. Não é isso? Impossível. É isso? É isso? Agora, tá. Vamo lá. É pedir pra cair duro, mano. Aí, e aí joga e mistura. Que tá falando aqui. Vai virar uma... Eu tô só acompanhando o nosso aí. Vamo botar esse aqui. Esse aqui vai sair amarelinho. Vamo ver. Ah, é amarelinho. Eu acho que brincadeira aqui do japonês é doido, hein. É maluco. É pra quem é isso aqui, tá, gente? Só pra, né, pra quem... Virou uma espuma... Espuma. Cresceu pra caramba. Cresceu mesmo. Nossa. Caramba. Ah, então por isso que é pouca água. Caramba. Como que é, David Jones? Virou uma espuma. Tá bom. Deixa eu limpar aqui o meu garrafo. Não dá pra dizer que não tá divertido. Eu tô gostando, tá? Eu tô gostando. Tá pra mim, tá parecido. Sabe aquele filme que você assiste e você não faz ideia do que tá acontecendo? Tênet, é isso. A gente tá fazendo tênet das comidas, é isso. Ó, aí a última. Pega o canudo e givira. Parece cano mesmo, cara. Ele pediu pra fazer isso. Eu pensei que a gente ia chupar alguma coisa. Que um canudo... Não, não. Até hoje eu sei, o canudo serve pra você chupar, né? Chupar. Depende. Entendi. Pelo visto. Depende do visto, porque não é pra chupar isso aqui. Aí ele tá dizendo pra eu mergulhar isso na situação aqui. Parece shampoo. Parece shampoo. Vou até dar uma mexida aqui. Fala que é pra mergulhar. Esse negócio, ó. Não sei se dá pra enxergar. Eu vou jogar o pó em cima e eu vou levantar o canudo. E a espuma é pra quê? É o acompanhamento. Você vai pegar um negócio que vai se transformar e vai botar a espuma em cima. Vou até pegar um prato pra não sujar minha tábua. Aí isso aqui vai ficar... Caralho, por que isso parece que vai ser horrível, hein? E eu jogo pó em cima. Assim. E pelo que eu entendi, é todo pó. Cara, eu tô achando que vai dar errado, tá? Também acho. Vai dar errado. Não é possível. Vai dar errado. Não é possível que isso vai dar certo. E aí é só eu levantar, aparentemente. Vamos lá. Ah, não. Não é possível. Deu certo. Não é possível. O quê? O quê? What? Ai? Calma aí que ele deu uma caída. Que isso? Não fala. O quê? Que merda é essa? E é isso mesmo. Feio mesmo? É isso mesmo. Caraca, mano. Vinte doenças. Ó, primeiro, eu vou comer esse negócio puro. Como assim? Tá? Vou comer esse negócio puro. Vamos ver. É uva. É uva? Cheiro de uva? Realmente. Uva com um monte de tipo de doença, mano. Horroroso. Muito doce. Puro B.O., mano. Olha. Vai entupir a veia. Vamos fazer agora como ele recomenda. Pegar um pedacinho. Pegar a espuma. Tá certo? Tá. E botar a espuma no negocinho. Ok? É isso. Isso aqui é o... Vamos ver. Não sei, tinha ratão. Obviamente, porque... O que é isso? Mano, face farming de comida mesmo. Bagulho spawnou, velho. Isso aqui é pra dar azedo. Pra ficar azedo. Isso aqui é um negócio pra ser bem azedo, na verdade. Olha. Não. Não. Não, nunca. Jamais. Eu achei todo o processo bem mais legal. O processo é da hora. A criação do bagulho, a lingona é da hora, mano. Eu tenho certeza que crianças iam gostar. Só que eu acho que uma criança muito pequena... Vai cagar tudo isso aqui. Não vai conseguir fazer a parada aqui, né? Na moral, né? Mas... Vamos lá. Minha nota pra tudo isso aí. Incluída a experiência. Porque a experiência foi boa. Eu gostei. Me diverti aqui com vocês e tal. Imagina eu fazer com meu filho quando for mais velho. Fazendo essa brincadeira aqui. Ele vai curtir, eu acho. Tá? Então... Tô... Tá bom, vai. Cinquinho, pô. Pelo que ele cumpriu a... Então... Por isso que eu fui. Pelo que ele cumpriu a experiência é seis. Justo. Verdade. Porque... Realmente esse negócio aqui não... E nem a cara é boa. Né? É simplesmente um negócio. Você fala... O que que você comeu? Eu comeu um negócio. Né? É um negócio, não é? Mano, o bagulho ficou rosa, mano. É muito foda. Mas a dinâmica dele surgindo do nada. Legal. Eu achei que a da errada deu certo. É, o bagulho surgiu mesmo. E eu consegui... Parabéns aos japoneses aí. Que meteram as instruções aqui figura por figura. Ficou bom a instrução mesmo. Sem entender nada pra você fazer. Bonitinho e tal. Pô, até a medidinha da parada aqui. Pá, não sei o que. Funcionou. Então estávamos corretos. Legal, legal. A figura... Aliás, figura é essa aí, pô. Mas podia ser uma outra fruta parecida com uva também. Mas aí, rostão é uva, né? Então é isso, gente. Ó, não esquece de seguir no TikTok e no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Não esquece de deixar sugestão aqui de... Coisa pra eu experimentar aqui, tá bom? Experimenta a bosta. Até a próxima. Tchau. Legal, legal, legal. Pô, dá uma... Legal, legal, legal.